Literatura de cordel é um tipo de poema popular, oral e impressa em folhetos, geralmente expostos para a venda pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. O nome de cordel é original de Portugal, que tinha a tradição de pendurar os folhetos nos barbantes. Essa tradição se espalhou para o nordeste do Brasil, onde o nome acabou sendo herdado. Porém, a tradição do barbante não se manteve. A literatura de cordel é escrita em forma rimada. Alguns poemas são ilustrados com xilografuras. As estrofes mais comuns são as de dez, oito ou seis versos. A literatura de cordel começou na Idade Contemporânea e na época do Renascimento. Os temas incluíam fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos e outros. No Brasil, a literatura de cordel é produção típica do nordeste, em especial nos estados de Pernambuco, da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. Geralmente, é vendida em mercados e feiras, pelos próprios autores. Mas hoje, também está presente em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Mas engana-se quem acha que esse tipo de literatura não se encontra também no sul do nosso país. Aqui em Rolândia, Noel José de Moura, além de cordelista, é poeta, trovador, sonetista, aicaísta, compositor e intérprete. A paixão pelo cordel veio desde criança e se materializou com sua primeira obra, em 1983. Então, eu familiarizei-me com a literatura de cordel desde criança, desde quando eu comecei a aprender a ler. Eu já comecei a ler os livrinhos de cordel. E com isso aí, eu fui ganhando um estímulo para poder fazer o meu próprio trabalho. E aí, na década de 80, mais ou menos em 83, eu lancei o meu primeiro trabalho, que é o pai que deu o filho ao diabo. E como que surgiu aí essa inspiração para essa sua primeira obra? Então, essas são coisas do dia a dia que acontecem. E, de repente, alguém conta alguma coisa, uma piadinha, uma história e tal. E a gente acaba escrevendo, se inspirando e escrevendo. E hoje você tem quantos trabalhos já realizados? As minhas obras principais compõem de seis livrinhos. É um kit com seis livros. E, fora disso, a gente faz alguns periódicos. Jota Moura, como é conhecido, se inspira no cotidiano e também na imaginação. Tem seis trabalhos publicados, além dos trabalhos periódicos, realizados em datas especiais, como o Dia das Mães, dos Pais, Carnaval e até eleições. Exatamente, Dia das Mães, Dia de Natal, nas eleições, Copa do Mundo, sempre tem algum trabalho divulgando. E, Noel, quando você apresenta esse trabalho para as pessoas, como que é a reação, a recepção delas ao ver aí esses livretos de literatura de cordel? Olha, tem boa aceitação, graças a Deus. Tanto é, a verdade, quem tem 20 e tantos anos com isso aí, e isso aí serve de estímulo para a gente, né? O trabalho tem uma boa repercussão, graças a Deus, né? O foco tem muito, assim, as escolas, né? Mas, assim, de maneira geral, eu não tenho o que reclamar, não. O que falta mesmo é o apoio, né? A gente ter o trabalho e o tempo. Mas o tempo a gente dá um jeitinho, né? Você acha que ainda a população, ela é um pouco receosa a essa cultura? Hoje em dia, a gente não vê muito a questão do incentivo à literatura, principalmente esse tipo de literatura, né? Aqui para a nossa região, né? É muito comum no Nordeste, onde existem aí eventos, até mesmo específicos para esse tipo de literatura. Mas aqui para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente ainda não tem esse hábito, né? É, ela é mais no Nordeste, né? Esse tipo de literatura são cantadas em feiras, né? Só que aqui, como assim, com os meios de comunicação, a internet, a televisão, a gente vê muita coisa também relacionada ao Cordel. Inclusive em novelas, né? Da Globo já passou algumas, né? E até em música, né? A gente vê alguma coisa relacionada ao Cordel. E também a internet ajuda muito nisso aí. O pessoal pesquisa muito. Mas, assim mesmo, tem aquela curiosidade para descobrir como que é, porque o foco maior lá é o Nordeste, né? Então aqui é pouco divulgado mesmo. Você acredita que as pessoas precisam ainda buscar ou se interar mais ainda sobre, não só sobre a literatura de Cordel, mas a literatura em geral? Com certeza, né? Porque o pessoal tem que ler mesmo, né? Quem lê, né? Sempre está bem melhor, né? E a literatura de Cordel é uma coisa que tem pessoas que não conhecem, mas depois que começam a conhecer, né? Se interessa muito, né? Porque é um trabalho feito em rimas, né? É um trabalho muito rico. E é uma cultura, faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que a gente tem mais a que incentivar, né? E procurar, né? Desenvolver. De dois em dois anos, nas eleições municipais e nacional, o Cordelista publica um alerta, titulado Alerta Brasil. Um chamado para a conscientização do eleitor. Então, esse trabalho aí, ele é um trabalho de conscientização mesmo ao eleitor. Uma cobrança aos nossos políticos que estão aí, né? E é um trabalho que tem até apresentação de um amigo meu, o padre Manoel Joaquim. Ele fez uma apresentação muito, assim, objetiva, né? Falando disso aí. Então, é um trabalho que a gente cobra mesmo, né? Não tem, assim, vínculo com nenhum partido, nenhum candidato, né? É um trabalho de crítica e de cobrança mesmo. E há apenas três dias do pleito, é o autor, por meio de suas rimas, quem deixa o recado. Alerta Brasil, as eleições de 2014 vêm aí. A política em nossa vida, dia a dia, está presente. Não adianta se esquivar, pois, automaticamente, ela influi no que vivemos e também no que fazemos, direta ou indiretamente. É política no trabalho, é política no salário, é política na escola e até no juro bancário. Em casa, na rua, na praça, é a política que traça o nosso itinerário. Por isso, não adianta ficar no anonimato. Nós temos é que encará-la e entendê-la de fato. Se deixarmos a mercê eu, o fulano e você, quem é que paga o pato? Foi pensando nisso tudo que resolvi escrever? Esses versos como alerta, e eu sei que você, ao ler, vai também questionar, comigo raciocinar, refletir e entender. Espero que esse alerta sirva de orientação, para que você, ao votar, faça uma boa opção. Dando seu voto seguro e assegurando o futuro da nossa bela nação. Então, vamos lá.